Por acaso, quando ouço a minha música, as minhas músicas, eu percebo que é um pouco diferente daquilo que os moçambianos fazem. Em termos de vibe, até beats completamente diferentes também. Não só, acho que também se calhar é um match, é uma combinação dos dois estilos, né? Aquilo que se faz em Moçambia, aquilo que se faz em Angola. Há uma internacionalização, há um olhar dos artistas moçambicanos no geral para fora de Moçambique e para fora da África do Sul, que é o vosso vizinho agora, que sempre foi o vosso vizinho, onde vocês olharam. Sinto que os moçambicanos estão a olhar mais para o resto da lusofonia, has a ver? Sinto que os moçambicanos estão a olhar também para o resto da África e muitos de vocês também estão a olhar mesmo para o mundo afora. Com participações, com outros artistas. Tu estás nesse momento a olhar para onde? Além de Moçambique. Além de Moçambique, é pá, mais para a lusofonia, né? O foco mesmo é poder mostrar aquilo que eu posso fazer. Estou com bons trabalhos. Estou ouvindo alguns. Estou testemunha ouvindo. Tenho uma música com um artista internacional que não é da lusofonia, sim, é um nigeriano. Não é? Que é o Riki Asani. E foi uma experiência... É pá, como posso explicar? Praticamente eu nem tinha pensado com quem haveria de gravar. Quem teve a ideia até foi o X-Trio. O X-Trio ouviu a primeira música, o Anjo, a primeira versão que eu lancei. Achou interessante. O X-Trio é aquilo que gosta de fazer, mix, remix. Criou uma versão que interessou-me. Pensamos quem haveríamos de pôr. Pensamos várias vezes, várias coisas. Até que ele entrou em contato com o Riki Asani por serem amigos. E aí começou essa conexão. O Riki Asani ouviu a música. Gostou. Gravou no mesmo dia, acredita? Gravou no mesmo dia. Só mandava os demos. Eu tenho aqui os demos do Riki Asani a vibrar e tudo. Então, já. Depois estivemos num grupo em que trocámos alguma ideia de como poderíamos fazer o vídeo. E depois não falamos mais. Demos uma pausa porque eu comecei a gravar outras músicas. A dedicar umas outras. Depois analisei que tem uma e outra. Que eu acho que tem que sair primeiro antes de sair essa cor Riki Asani. Mas tem uma música com o Riki Asani, né? E claro, eu acredito que o pessoal vai gostar. O Riki Asani também cantou em português na música. Não tem mais nada. Já, já, já. O pessoal é ousado. É, é ousado, guys. Dentro daquilo que é o teu plano, dentro daquilo que é o teu plano para esse ano, onde tu vai assinar exclusivamente como o artista. Estás a ver? Já existe, acredito que já existe alguma saudade do teu público e de nós também, mídia, de te ver em frente às câmaras, em vez de estar por trás das câmaras. Qual é o plano que tu tens para esse ano, em termos, o que é que vai preparar para esse ano em termos de lançamento? Este ano eu quero lançar uma IP. Eu prometi uma IP. Já tem um tempo. Foi bom ter começado a gravar uma e outra música no meu estúdio e depois tive a participação, acho que talvez mais, assim logo tive também a participação do Assign, foi um feeling, né? Poderia continuar a fazer e fazer coisas boas e graças a Deus tenho músicas interessantes. Então, este ano tenho um plano de lançar a minha IP, umas sete, oito faixas. Quando digo oito faixas, eu tenho uma ideia de colocar um íntimo, um pouco de fim e tal, qualquer assim, mas umas sete faixas. Já tenho umas, podemos assim dizer, umas seis músicas prontas para o projeto. Uma e outra irei finalizar. Ainda amanhã tenho que ir ao estúdio para dar uma finalizada em duas. Preciso colocar um e outro verso. Estava à procura de participação, mas até agora achei que todas as músicas já têm que estar. Então, só aquela com a Assign vai ser participação até agora. Então, o Pippa pode esperar é uma EP e pode esperar uma música nova também que vai sair agora. Já tenho a capa em tudo. Só estou à espera só de receber a música. Foi masterizada, né? Ser masterizada pode. E eu já tinha dito isso. Então, vai sair um single agora nos próximos dias e depois sai logo o EP ou vai fazer uma sequência de vários singles? A ideia que tivemos, eu trabalho com o meu primo diretamente, é o Emblazon. Emblazon é editor, foi quem produziu a primeira música, o Anjo. Primeira, não. A terceira música que eu lancei, mas produziu o Anjo e como somos família, estamos sempre conectados, sempre ao telefone e tudo. Então, ele teve uma ideia. Ele ouviu as músicas, gostou, até estava à espera de uma outra produção dele. Ele disse, vamos fazer o seguinte, não vamos pensar em produção nenhuma. Vamos ficar nessas que tu tens, vamos fazer arranjos, que tens músicas boas para lançarmos. O que ele pensou é que pudéssemos talvez lançar um single, depois um outro single. Eu disse, olha, talvez o que eu posso fazer no máximo é lançar dois singles. A música que eu quero lançar agora que é Fica Comigo e depois talvez já com a Sane. Eu acho que com a Sane já era a prioridade. Mas assim que ouvimos bem, Fica Comigo, achamos que Fica Comigo é que tem que ser a primeira música e depois vem com a Fica Sane e aí vem o projeto. Porque tem outras músicas que eu não gostei de só estar oferecendo. Acho que tem que ouvir o bolo todo, né? É. Quase tem que ouvir o bolo todo. É. Sim, 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 sim. Alago, tipo, tu tens uma ligação, tu cresceste em Angola e a tua música, para mim, por ter algum, apesar de, está aí, vocês moçambicanos são todos muito associados à vizinha África do Sul. A vossa música, a vossa, tipo, mesmo o pessoal do rap, sempre teve uma ligação ao rap americano muito forte. Ao rap americano. É. Mas tu, dá para ouvir, mesmo, quem não te conhece, tu dizes que é angolano passa no barulho. Completamente. Não é? Está vendo? Tu também sentes esse diferencial na tua música ou sou eu só aquele que vires angolano? Não, sabe, se calhar por eu ter crescido em Angola, né, há quem fala comigo e diz que no fundinho ainda tem lá o sotaque. se calhar por isso e também porque eu sou uma pessoa que como é que é? Bebo muita música, né? Muitos estilos, é assim que eu tinha que ter. Muitos estilos, consumo muitos estilos e muitos estilos também angolanos e pronto. Não sei como posso explicar. Eu, por acaso, quando ouço a minha música, as minhas músicas, eu percebo que é um pouco diferente daquilo que os moçambicanos fazem. Em termos de vibe até beats completamente diferentes também. Não só, acho que também se calhar é um match, é uma combinação dos dois estilos, né? Aquilo que se faz em Moçambia, aquilo que se faz em Angola, mas, sei lá, eu sinto que é diferente, sim. Não sei mais o que eu posso dizer acerca disso, eu sou sério, mas é diferente. Mas, claro, eu sinto que é uma vibe bem diferente. Eu acredito que o pessoal vai gostar, acredito que o pessoal vai gostar. Eu, sinceramente, também acho. tu que ouviste, o que tu achaste? Man, não vou dar spoilers, depois vão falar, não, o jornalista é fã do cantor, mas acredito, o rapaz vive no ambiente musical e deve sofrer muita pressão. Eu duvido que músicas mais ou menos saiam da tua casa ou do teu estúdio, estás a ver? Já, já, já. Olha, também é importante dizer que as tuas músicas estão a ser masterizadas em França. Por que é que tu fazes masterizar as músicas tão longe? Por acaso, as minhas outras músicas eu fiz a masterização na África do Sul. Acho que foi um, quem tratou tudo praticamente foi o meu primo. Em Blanche, como eu te disse, eu trabalho diretamente com ele. Ele quem faz os arranjos, ele acha para quem que devemos mandar para a masterização e tudo. Só que desta vez, ele quis fazer algo diferente, que era buscar um pouco mais de qualidade. não que talvez não estivesse com os africanos e tudo, mas tinha que ser alguém que pudesse entender melhor a vibe que eu estou a trazer. Então, nós estamos a masterizar na França, estamos a masterizar com o Nes, que é sessão de engineer do Taik, o francês, né? Então, música fica comigo, já vem com com o toque do Nes. Então, vai ser interessante, eu acredito. Eu ainda não ouvi a versão final, mas o meu primo já recebeu três mixes, três versões e sempre manda uma mensagem, manda uma SMS e diz que eu tenho que me preparar. E está com muito peso, está com muita qualidade e também ele acabou fazendo umas mudanças que eu já nem tenho, já nem devo ouvir o demo que tem aqui no celular que já está super ultrapassado. então, mas as músicas estão a ser trabalhadas, principalmente a música fica comigo a ser trabalhada com o Nes e o resto será trabalhado com ele. Claro, depois da qualidade acredito que tem mesmo que fazer com o Nes, não tem como. Certo, 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 certo. Mano, então, acreditamos que ainda esse semestre que estamos a entrar temos a EP, é antes do Natal, pelo menos. Epá, tem que sair, sabes, hoje é que já queria lançar este EP há muito tempo, eu estou com algumas músicas com um feeling para colocar no mercado, tu não imaginas. E quem já ouviu, principalmente o pessoal muito próximo, primos, o pessoal da equipe, assistentes e tudo, o pessoal que já ouviu, o pessoal pergunta-me toda hora, quando é que sai, quando é que sai, e eu disse, olha, praticamente só vai sair agora, fica comigo, estou tão dependente agora da música final, porque assim que receber a música tem que filmar o vídeo, eu é que vou fazer a direção do vídeo, mas terei alguém que vai operar a câmera, mas farei a direção, farei a edição e a coloração, que é pelo menos no meu primeiro trabalho tem que ter um toque meu, né? Então, é isso mesmo. Está certo então, companheiro. Brada, vamos ficar esperando o primeiro single, meu, espero que todos os fãs da Bantuman que não te conheçam, sigam-te, fiquem expectativas, o rapaz é bom, não só porque ele realiza muitos vídeos, está a ver, mas porque também muito do que nós andamos a ver a nível de televisão em Moçambique, principalmente no Trace Talk, passa pelas mãos dele, está a ver, então ele vai nos entregar uma boa coisa, porque se ele dá a boa coisa para os artistas, imaginem quanto é que ele é exigente com ele mesmo, não é? É, é super exigente, é super exigente, super exigente, é. Ok, Brada, recados para os teus fãs que estão a ouvir a nossa conversa, onde é que eles podem ouvir as tuas músicas antigas, onde é que eles te seguem para estarem atualizados o que tens feito? O recado é que escutem as minhas músicas, tem as músicas disponíveis em todas as plataformas, no Apple Music, tem no Spotify, só escreverem Dualac, lá tem três músicas, a solo, porque já tinha um trabalho, já tive um trabalho também com um grupo de hip hop, mas nas plataformas vão encontrar três músicas minhas, que é Amor é Assim, Tu és, Anjo, e aguardem novas músicas, vem aí Anjo com Riki Asani, que eu não digo que é remix, nem digo que é part two, já assumi que é principal, né, já que a outra não teve a publicidade que deveria ter, esta aqui vai fazer o trabalho, então aguardem, vem coisa boa, esperem para ouvir. ao invés de sentar comigo, ao invés de falar comigo.